Música O governo do estado iniciou na manhã dessa segunda-feira a construção do desvio no quilômetro 304 da RSC 153 em Vale do Sol no Vale do Rio Pardo. O trecho está interrompido após uma queda de barreira provocada pelas fortes chuvas do mês de julho. A gente já vinha comunicando que o morro está descendo, tem uma dificuldade para a gente remover o material sem uma análise técnica, sem estudos. Portanto, nós optamos por fazer o desvio, um desvio com segurança para que a gente possa liberar o trânsito a partir desse desvio, que começam as obras hoje. A recuperação total do trecho será feita somente após a liberação de 40 milhões do governo federal para a realização de obras emergenciais em rodovias, que foram total ou parcialmente obstruídas. Mesmo com a rodovia interditada, o que prejudica as comunidades das cidades da região, os prefeitos reconhecem o esforço do governo estadual em cumprir os prazos legais. O intervalo só vai precisar de recursos do estado agora para recuperar esses danos causados por um movimento de trânsito pesado, que as nossas vias municipais não estavam com essa estrutura de base para comportar isso. Bitrem, carretas com 40, 50 toneladas de peso, nossas rodovias não estão preparadas para isso. Então, a gente espera a compreensão do estado que nos auxilie na recuperação dessa situação. Obrigado. Obrigado.